Estou deitado no chão, estão uns tijolos. Estou tipo na areia. Depois você me fala o nome da graça. Estou tipo em um deserto de areia. Aí aparece árvore gigante pegando fogo e um monte de cinza caindo no céu. É cutscene isso? Lendel capital cinzenta. Lendel. Lembra desse lugar? Lembro. Aquela cidade. E como ela está? Estou na Lendel capital dos cinzas. A graça? Isso. Ela está debaixo de cinza. Dá uma olhada aí. Tem? E a cutscene? O que você achou? Você curtiu? Curti. É poucas né mano. Tipo quase não tem cutscene. Esse jogo quase não tem. Então se ruxar tem. Mas se ficar explorando e tal. Aí você vê mais de longa duração. Assim de. Pra. Pra. Pra ver uma cutscene uma vez na vida outra na morte. É. Agora vai. Assim. Vai ser cutscene seguidas. Porque. É o final do game. Agora. É. E aí. Tamo. Tamo numa nova área. Ou a área. Essa área já existia. Porém. Tá diferente. Tá como? É a mesma área. Só que diferente. Que isso hein. O que. Que que mudou? Uai. A cidade tá em ruínas. Tá coberta de cinza. De areia. De cinza. Que isso hein. É John. Não tem mais aquela cidade. Aquele ouro. Aqueles. Cogumelos. Marshmellos. Ihhh. Não foi possível invocar um recuperador? Quem você. Quem você. Convidou? Você. Não. Mas outro. Além de mim. Não. Se você viu ali que apareceu. Não foi possível convidar. Sim. Tem que cair aqui nesse buraco? Não. Aí aqui é. É. Então um negócio ele vai cair. É esgoto cara. Entendeu? Esgoto. Esgoto. Você quer fazer parte do esgoto? Quero fechar esse jogo cara. Que isso. Mas é. É o do ring. Quero fechar. Fazer. Fazer minha análise. Mas é o game mais fácil que você jogou né. É o mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo. Porque. Mais difícil jogando solo. Mais fácil jogando em co-op. Porque assim ó. Entre os. Entre os. Entre os. Assim. Os seus likes né mano. Esse aqui é o mais fácil né. É. Eu nunca vou jogar um Dark Souls. Por que? Porque esse aqui já foi mais do que o suficiente. Cooperativo pô. Ué. Mas você vai morrer por. Agora assim. Já sem jogo. Sem testar. Pô. Não. Tem que dar uma testadinha né. Tem que dar uma testadinha né. Tem que dar uma testadinha né. Ainda mais que esse aqui. Esse aqui. É. Terror. Terror mano. É. Light. Light. Dark Souls. Dark Souls não. Dark Souls. Você nunca jogou um como você sabe. Tá. Você jogou três? Meia hora. Mas. Matou quantos bosses? Que matou quantos bosses rapaz. Joguei meia hora. Hã? Ué. Mas não tem bosses. Logo de pá. Não. Tem um lá. Tem um de cara. Nem consegui matar ele. Ih. Mataram o chefe. Toda vez eu não falei nada. Ih. Mataram mesmo. Pera aí. Você. Ih. Você. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Graçadinha. Não. Você. Pisou no teu botão. E aí o alavanca. A plataforma agiu. Bora. Agora a gente tem que ir lá. Fazer aquilo que era pra fazer antes. Mas não dava. Porque a árvore tinha que ser queimada. Pera aí Pio. Acho que tem uma neblina aí mano. Aonde que tem neblina. Ih. Você. Você. Tá aí. Não. Eu tô aqui dentro. Não tem neblina nenhuma. Eu passei direto aqui. Ó. Ó. Ih. Então você vai ter que sair do meu jogo. Entrar aqui. Eu te chamo aqui dentro. Então. Tem que fazer o que? Anda logo. Vai. 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 Tô olhando já. Vai. Vai ô. Caralho. Olha pra mim. Vai aí! Volta aí. Volta lá onde deu o outro aí. Não vou ficar com a fujur de graça então. Tô tranquinho. Deu sempre. Tô segura aqui dentro. Aqui dentro. Ó. Você vai ficar mais rápido. Tô de graça. Não. Olha o outro. Vagam. Ia. Seguiu. Uh. Ei. Subiu esse cara aqui. Não vai. Ah, eu sabia que você iria vir para estar antes do reino de Elden. Para se tornar o reino de Elden, o que um estado triste de comportamento. Eu adoro seu espírito, mas, alas, ninguém vai tomar o reino. A Queen Marca tem esperanças para nós, que continuemos a lutar. Para a eternidade. Meu amigo, você lutou bem até agora. Você não se cura, velho. Por que? Cara, a animação do arco demora, velho. A animação das feitiçarias, elas demoram. Mas e a cura? Mas como é que eu vou fazer a cura se está na animação da magia, filho? Tem como? Tipo... Tentar mais uma vez aqui de nada... Ué, até que eu estou... Tomou um hit, velho. Volta para o... Corre um pouquinho assim, né? Desseleciona ele se estiver marcado. E vai. E vai. Senão. Mas assim, aplica Pentagon. Calcada você entra só! Tchau. Tchau. Tem que... Tem que ir pelas... Pelas árvores. Pelos troncos. Ah, isso. Tá com mana aí? Vai reto aí, ó. Isso. Aí vira à esquerda e entra no galho aí, ó. Vai não, é um tronco, porra. Não, não, aí só vai dar só no... Não, tem que subir. Isso. Ios. Aí é a direita. Aí, só segue reto o caminho aí. Aí, acertei a senha. Graça. Uma graça. Vai na graça. Tá de boa. Não tem nada aí. Essa é que é a... A minha cura aí, ó. Essa daí, ó. Essa cura é o que eu uso. E assim... Um... 2... Um... Um... e óbvio lá tem um anjo ali ó e tem um anjo aí sobre a escada E aí E aí E aí E aí e a com o limita desativado é da certeza cara ou pera vixe mano é então assim acho melhor você você ir solo para assim acho que para não cortar a cutscene né mano e aí você tenta matar ele de prima conseguir se conseguir Deus se não conseguir aí E aí você me convoca depois mas pelo menos a cutscene primeiro você ver it's been a long while Morgoth long and hard didst thou fight tarnished warrior spurned by the grace of gold be assured the Elden Ring resteth close at hand alas I am returned to be granted audience once more upon my name as Godfrey the first Elden Lord and 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Eu tô atacando Ai, eu tinha trocado a espada Aí, focou Não É quando ele der esse pizão, dá um pulo, tá? Ó, tá mais válido pular do que... Ai, ai, ai Do que ficar rolando Nossa, ele não dá espaço, velho Pô, mas ele tá te acertando mesmo de longe, assim? Ó, eu preciso me curar, velho Pô, mas como que ele tá te acertando, velho? Tá com duas luas, velho Você testou as duas? Tchau 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 As duas luas Você soltou a lua? Aí ó É mas atenção não é pisão né Enquanto o guerreiro Enquanto o guerreiro Não foi o que ele deu Esses espinhos que... Oh... Eu posso ir lá no mano... Aí, ó, se liga! Vem cá agora! Toma! 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 Nossa, 6k, velho! Ah, não, mano! Até que não! Nossa, velho! Nossa, velho! Ai, morri! Filha da mãe, velho! Só porque foi 6k agora! Mano, quando ele tá na treta comigo, velho, tenta soltar a lureta, velho, pra... Assim, pra eles... Por quê? Olha logo! Então... Vamo lá! Machado! Aí, ó, esse daí que é o complicado, velho! Fugir, fugir desse combo dele aí é treta, velho! Tipo lá, daí os spikes que ele manda, e... Acho que é o primeiro hit, né? Daí dá um... Dá um... Extra, sei lá! É extra não, então! Boa, mano! Boa, mano! Não, pô! Bora lutar, mano! Virou, virou! Aí, aí, John! Aí, John! Aí, ó! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! É extra não! Tchau, tchau! Tchau! Certo. Isso vai ser tudo. Você me fez bom serviço, Soros. Eu te deixei muito bem. Certo. Agora eu luto com o horror, Lu. Eu estou aqui, pô. O que? O que? Ele matou. Boa, mano. Está de perto. Oh, pisão. Pisão. Eu não estou aqui. Eu estou terminando. 8K. Vem. Vem. Vai matar! Eu estou terminando. Sua força de defesa. Aí sobe as escadas Aí faz aquele mesmo esquema lá mano Vai solo a primeira E assiste o cutscene